E aí galera do canal DTEC, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um tutorial simples e rápido de como fixar aí um vídeo no TikTok. Então se você está querendo fixar, no caso, aquele vídeo que viralizou para a galera que está entrando ver ali logo no topo dos seus vídeos, das suas publicações, é só assistir esse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo simples e rápido. Só que antes, eu peço aí que você se inscreva no canal, que isso é muito importante, se inscreva aí para receber novos conteúdos aqui no canal. Olha só, então você vai abrir aí o seu TikTok, aqui você vai até a opção de perfil, tá? Está aparecendo algumas coisas aqui, eu vou fechar aqui, pronto. Você vai aqui no seu perfil e aqui você vai até as suas publicações. O que você vai fazer? Você vai lá na sua publicação, aqui você tem aqui os três pontinhos, tá? Aí você vai no vídeo que você quer no caso, né? Deixa eu escolher esse aqui. Então vou aqui nos três pontinhos e aqui vai ter a opção de fixar, tá? Olha só, quando eu clico em fixar, automaticamente ele já vai ser jogado lá para o topo e vai aparecer o nome fixado acima do vídeo, tá bom? Então é assim que você fixa um vídeo aqui no TikTok. Lembrando que você pode fixar até três vídeos, tá? Então pessoal, é esse aqui no caso foi o tutorial. Se gostou, deixa o like aí para a gente, tá? Deixa o like que isso é muito importante. Qualquer dúvida, é só deixar o seu comentário que eu respondo praticamente todo mundo. Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.